Bom dia meus amigos Orquidófilos, tudo bem? Estou aqui na 68ª Exposição de Orquídeas da Sobe em Belo Horizonte Aqui a minha delícia, Lenise Maria Por que Lenise Maria? Porque ela tem uma quitanda Tá bom? Abaixo do vídeo eu vou colocar o telefone dela, ela é de Mariana É uma confeiteira doceira há mais de 30 anos Então nas Exposição de Orquídeas, ela traz as delícias para vender aqui Ela tem uma página no Facebook, tá bom gente? Então vocês podem procurar ela se vocês tiverem interesse Então gente, olha só, todas essas delícias aqui, bolinho de? Fubá Bolinho de fubá Essas... Biscoitinhos variáveis Biscoitinhos de queijo Canela Canela, esse? Canela Será que engorda? Bastante Gente, olha só Então, a nossa amada também é Orquidófila, adora Enciclias Né? E aí eu queria apresentar ela pra vocês E numa parte do vídeo vai ter o telefone, tá? E se vocês se interessarem pelo trabalho dela Engorda um pouquinho É só chamar Beijo, meu amor Obrigada, eu preciso Eu vou rodar Então vamos lá, gente Então, aqui todos os anos acontecem duas exposições anuais em Belo Horizonte Aqui no Minas Centro Essa exposição é realizada pela SOB, né? Agora é no começo do ano E consequentemente também tem o Salão da Cattleia Valqueriana Então eu vou começar mostrando as mesas individualmente pra vocês Porque toda a decoração, todo o trabalho é de excelente bom gosto Vocês vão gostar bastante No vídeo do ano passado eu tinha mostrado um trabalho usando vasos de argila Aqui eu creio que seja apenas pra suporte Mas isso não quer dizer que você não possa usar isso no plantio e no cultivo das suas vandáceas Então esse material é muito bom porque ele refresca as raízes das orquídeas A argila, apesar dela secar rápido, né? Ela suga a água rapidamente Mas no calor ela mantém uma temperatura mais estabilizada A vantagem de você vir em uma exposição em Capital É que você vai ver as melhores das melhores plantas sendo exibidas e mostradas para o público Olha essa Cattleia Valqueriana Cattleia Valqueriana semi-alba, belinha Do Orquidário Vale da Prata Essa mesa aqui me parece que todas as plantas expostas são apenas de Cattleia Valqueriana semi-alba Tá bom? Mas aqui mais uma mesa de vandáceas Todas as plantas premiadas O pessoal tem procurado bastante vandas para comprar Porque descobriram que não é uma planta tão difícil de cultivo como se imaginava E o preço tem estado mais acessível E eles tiveram cuidado de colocar nas mesas, né? A identificação das plantas premiadas Igual aqui Espécie natural estrangeira americana As plantas principais são Cattleia triane e Cattleia cucoensis Eu já havia falado que para um bom julgamento de plantas, né? Primeiramente é analisada a morfologia da flor O aspecto é se a planta tem uma boa forma Dentro daquela figura geométrica que o próprio homem criou Para fazer uma análise, né? Da forma da flor Quanto mais perfeita ela se encaixar dentro dessa figura geométrica A planta recebe uma maior pontuação Depois vem o vegetal, o arranjo, o fitossanitário Dentre outras coisas mais Mesa de exposição Cattleia valqueriana Cattleia labiata semi-alba Então vamos continuar Mais uma mesa aqui de Cattleia valqueriana Que praticamente é o carro-chefe da exposição Cattleia valqueriana cerule, toque divino Orquidário tedesco Mais uma valqueriana cerule maravilhosa Agora vamos para a mesa dos híbridos Híbrido americano porque envolve o gênero Cattleia Sendo que Cattleia é um gênero exclusivamente americano Cattleia old white Perfeita, maravilhosa Mais um aqui Essa recebeu o segundo lugar, essa mais colorida E essa semi-alba aqui Recebeu o terceiro lugar Fantástico Vocês podem perceber que as plantas são de excelente formas As plantas foram muito bem distribuídas Agora as pessoas conseguem caminhar Com muita facilidade pela exposição E poder apreciar as plantas premiadas Não houve pódio O pódio são as mesas individuais com os grupos de plantas premiadas Agora a mesa de Cattleia valqueriana variedade alba e albenses Ou às vezes a Cattleia valqueriana tem a flor toda branca Mas tem uma pequena pigmentação rosa E uma espécie clara no labelo ou na coluna ou nas pétalas e cépulas quase imperceptíveis Que também chamamos de pseudo-alba ou falsa alba Maravilhosa demais Oi Tudo bem querida? Mais um aqui pra vocês verem Agora aqui Natural brasileira Espécie natural brasileira Plantas premiadas Adrolélia pulmela alba Maravilhosa Planta muito bonita Uma raríssima, raríssima, raríssima Cattleia luteula Da Chácara Bela Vista De Assis, São Paulo Gente, essa planta realmente É muito difícil de se ver em coleções e em cultivo E o terceiro lugar foi para essa maravilhosa Cattleia clande Márcio Silveira Maravilhosa Melhor mérito botânico Melhor mérito botânico é quando a planta Ela expõe uma importância Num tudo Num vegetal A planta que teve o melhor mérito botânico Foi esse epidêndro Vesicato Do Orquidário Durigan É isso mesmo? Esse epidêndro, gente É uma fofura Ele é uma planta pendente A que eles colocaram deitado Mas é uma planta que desenvolve de cabeça para baixo E se você não observar Olhar Você não vai conseguir ver a floração Porque é entre as folhas E a melhor planta para a exposição Foi essa Vandácea Do José Geraldo Mais uma mesinha aqui Melhor natural estrangeira asiática Essa Vandácea Vanda sanderiana Uma espécie maravilhosa Muito usada para fazer híbridos Segundo lugar Esse bubonfilo lobby E terceiro lugar Isso Tricoglotes Filipenses Maravilhoso Esse ano eu estou gostando bastante da exposição Porque, como eu falei As mesas foram distribuídas A qual facilite É O caminhar dos visitantes Mérito cultivar Para Lídia dos Santos Seu loja Neovales Olha esse vaso, gente Que trem maravilhoso Fantástico Agora nós vamos para a exposição em si Mas antes Eu sou um apreciador de artes naturais Pintura, escultura Todos os anos Artista plástico Bem expor os quadros aqui Uma artista plástica Aqui de Belo Horizonte Eu estou vendo ela Não lembro o nome Mas eu queria mostrar para vocês Tá bom? Agora uma visão geral da exposição Não pode faltar cataceto Cataceto espiso Muitas cataleia percivaliana Cataleia triane Muitos híbridos Dendroquilo Ceológine Olha Essa maxilaria coxínia Gente Que coisa maravilhosa Eu havia feito um vídeo falando Que Alguns tipos de maxilaria Não florescem lá em Governo do Valadares Por causa do calor E aqui em Belo Horizonte E na região tem esse clima mais gostoso Mais ameno Que é muito viável Cultivo de Maxilaria Gente Para nesse Falenops Violácea Olha Isso Bobonfilo Medusa Escândalo Mais uma Sophronitis Cerno Amarelinha Uma Uma raridadezinha Uma joia Uma preciosidade A maravilhosa Cataleia Dolosa Kenny Eu amo Esse Natural Ultra Cataleia Dolosa Só que agora Alba Muito fofa Redondinha Amei Vamos lá Gente Tudo bem? Gente Olha Enciclebracteata É uma das poucas Encicles que não exige Muita luminosidade E gosta um pouco mais de umidade Nativa do Espírito Santo e Bahia Planta muito bonita Mesas e mesas de Cataleia Valquiriana Muitas de Cataleia Valquiriana E Me parece que eu estou vendo Cataleia Metista Glossa Florida agora Meu Deus Gente Cataleia Gutata Maravilhosa Gente a exposição está linda Não pode perder a oportunidade De visitar uma exposição dessa Cataleia Metista Glossa Florida agora Algo assim bem inusitado Deixa eu ver de quem é essa planta É do senhor Eduardo Marques Tinha que ser Lá de Itelflotone Realmente as Cataleia Metista Glossa Que ocorrem na região de Comercinho Minas Gerais Elas florescem antecipadamente Mas Apesar que abril Praticamente acabou Maio está entrando Então realmente Está entrando a floração da Cataleia A Metista Glossa Da região de Minas Gerais Já as Cataleia Metista Glossa Da Bahia Florescem no mês de agosto e setembro Uma maravilhosa Cataleia Bolgeriana Cerulia Apesar que eu acho que isso é uma pórtia Colocaram com bolgeriana Mas isso daqui pra mim é uma pórtia No caso é Cataleia Labiata Com bolgeria Guariantes Bolgeriana Eu acho que eles erraram a identificação aqui Mais um Bobonfilo Medusa Zygmottos Zygmottos Thales Radicans Maravilhosas Olha gente Esse híbrido de Wanda com rincochiles Bem escuro Mais Bobonfilo Deixa eu ver se tem mais algo bonito aqui Pra mostrar pra vocês Tem uma coisinha ali bem interessante Ah é mais uma Mais uma Maxilaria Essa já é brasileira Ocreata Ocroleuca Perdão Muito bonita E um Um Hormodes Rosium Raríssimo Planta com afinidade ao gênero Cataceto Maravilhoso Olha essa Ansebs galera Então amores Eu queria mostrar a exposição Eu tô encantado com a exposição Como eu falei A distribuição das plantas O posicionamento Tá muito interessante E muito fácil De De Visualizar De caminhar Se deslocar E apreciar Tá bom? Qualquer coisa sobre o que foi falado aqui Vocês podem perguntar Quiser tirar dúvidas Tá bom? Mas eu só queria mostrar a beleza Dessa exposição pra vocês Tô feliz demais Beijão Tchau 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 Tchau